Isso aqui é a parte mais sensível do nosso trabalho, né Davi? Essa quina aqui, pessoal, é a parte mais sensível do assentamento. Qualquer coisinha pode quebrar essa quininha aqui. Passou a esbarrou por qualquer coisa aqui, pessoal, pode quebrar essa quininha aqui. E o que a gente faz para proteger essa quina? A gente usa isso aqui, galera. O Davi vai colocar lá para vocês verem. É o salvaquina. O que a gente faz? Dentro do salvaquina, a gente pega essa fita aqui, inverte o lado dela colante, faz um enrolinho, coloca em várias partes dela e depois, pessoal, a gente coloca ela para proteger. Por quê? Dá uma baita dor de cabeça trocar uma peça dessa, gente. Vocês não imaginam como é que é chato trocar uma peça dessa. Aí, para proteger, a gente pega, pessoal, e protege ali com o salvaquina. Todas as quinas das nossas obras a gente protege com esse produto. É um papelão, é uma quina de papelão, uma quininha de papelão, bem resistente. Esse produto aqui é da salva-bras, junto com o salva-piso. A gente já protegeu outra quina aqui também. Já está pronta aqui. Essa aqui é a cozinha que eu mostrei para vocês, com aquela paginação centralizada, recortes iguais. Então, todas as quinas que a gente faz, a gente protege com o salva-quina e a obra a gente vai proteger com o salva-piso. Aquele poste com bolho e papel craft que vocês já conhecem. Então, vou dar um panorama aqui de como está ficando o serviço, pessoal. Essa aqui é a cozinha. Essa aqui é a cozinha. Aqui ainda não está pronto, por quê? Aqui vai virar um outro revestimento e vai fazer a junção do 45 aqui também. Esse outro revestimento está para chegar na obra. E aqui vai uma churrasqueira. Como ele vai revestir em volta da churrasqueira também, tem que ser para fazer a churrasqueira primeiro. Aqui é uma dispensa, pessoal. Uma dispensa aqui. E lá onde a gente estava colocando é a área de serviço. Aqui é a área de serviço. Está ficando show de bola 100%. O pessoal está dando uma risada toda aqui na obra. Porque é muito capricho, né, pessoal? É assim, as técnicas corretas, uso de ferramentas corretas. E, claro, a gente já vai protegendo tudo para que no final da obra fique intacto, né? É isso aí. E o mestre é aquele ali, ó. Aquele ali é o mestre tomando um cafezinho. Redwood pedreiro. Mostra aí para a galera. Redwood pedreiro é café. Redwood pedreiro é café.